Ela é macia e os animais consomem muito, então acabou dando quilos de peso vivo por hectare equivalente. Fruto de um cruzamento é o primeiro híbrido de braquiária lançado da Embrapa. E piporã significa boa origem ou bom começo. Desde o início se destacou pela quantidade de folhas e crescimento prostrado. Ficou um bom tempo nas prateleiras da Embrapa. Afinal, o material começou a ser estudado lá atrás, no ano de 1992, pela pesquisadora da área vegetal da unidade. Saíram na frente várias outras cultivares, né? A Xaraéza, a Piatã, a Paiaguás, a Tupi. E a nossa equipe, o trabalho de desenvolvimento de uma cultivar, envolve uma equipe muito grande. E essa equipe também estava soberbada entre trabalhar com braquiária e pânico. Então, a justificativa da demora foi essa, mas também a comprovação dos valores desse material demorou algum tempo por conta disso. As análises mostraram que a hipiporã é resistente à cigarrinha da cana, do gênero marranarva. O ganho animal individual maior do que as existentes no mercado faz com que os especialistas indiquem para categorias de animais mais exigentes, como é o caso dos animais em terminação e lactação. As pesquisas mostram que a hipiporã se destaca muito bem no período das águas, por conta do alto teor de folhas e do alto teor nutritivo. Pela hipiporã apresentar valor nutritivo elevado, a expectativa dos pesquisadores é que após consumir o material, os animais emitam menos gás metano, que é provocado pelo arroto do animal. Nós não temos ainda dados, fatos, checados, escritos da emissão de gases por animais consumindo a hipiporã. Dá maior rentabilidade, girar esses animais mais rápido no pasto e isso vai fazer com que seja emitido menos gás metano. Por enquanto, o híbrido de braquiária foi testado apenas na região centro-oeste. A proteção e registro foram feitos para o bioma do cerrado, porém há um ensaio de pastejo na região amazônica. Tudo isso que os programas fazem tem como foco essa melhoria em termos produtivos, em termos ambientais, em termos de cobertura de solo, em termos de retorno hoje da parte de característica de sequestro de carbono. Ou seja, tudo isso tem sido levado em consideração na entrega de materiais para a sociedade. Ou seja, esse ganho que eles têm é tanto produtivo, mas também ambiental e também social. Todo o trabalho só foi possível devido às parcerias feitas com a unidade de pesquisa. A Unipasta é uma associação de 31 empresas que fomenta uma parte da pesquisa. Então, nesse fomento, a gente ajuda a desenvolver, a cultivar mais rapidamente, para não ter só a carga financeira da Embrapa. Em contrapartida, nós recebemos uma exclusividade de comercialização da cultivar desenvolvido por 10 anos. Os produtores poderão conhecer de perto o novo lançamento da Embrapa durante a realização da Dinâmica Agropecuária, a DINAPEC, que acontece em março na sede da Embrapa Gado de Corte. Caile Rodrigues, para o SBA.